Olá amigos, olá alunos! Esta construção atrás de mim é o museu britânico. Eu vou entrar e gostaria de vocês, por favor, virem comigo. Olá alunos! Agora estou na parte de Egipto do museu britânico. Por favor, olhem essas esculturas incríveis. E aí Música 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 Quando nós chegamos a um lugar assim, nós percebemos que muitos dos filmes que nós assistimos são baseados em um trabalho muito sério arqueológico. Ninguém reconhece o espírito da minha parte? A CIDADE NO BRASIL O Paternão usou para dominar a lua África do África no passado como hoje em dia. A CIDADE NO BRASIL Olá, pessoal! Agora eu vou ver a CRISTAL SCOPE. É uma arte de arte que o último filme de Jonah Jones foi baseado em. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, estudantes e amigos, eu tive um bom dia aqui no museu britânico. E se você nunca vire para Londres, você deve vir aqui. Espero que você tenha gostado do meu vídeo e eu te vejo no meu próximo vídeo. Esse é Henrique Maximiliano, vivo de Londres.